Tiro Liro Lira Tiro Liro Lira E lá vou eu a noite inteira Cantando esta canção Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira Feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira Feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Que alegria a noite inteira Ando o povo ainda a dançar No calor desta brincadeira Vem que eu quero te ensinar Ergue as tuas mãos para cima E dê mais dois passos para o lado Na dança do Tiro Liro Não pode ficar parado Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira Feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira Feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Quem ainda está de fora E não tem vontade de entrar Vem que a dança começa agora Não tem hora de acabar E pra ser feliz tenha pressa Porque o tempo não vai parar E a vida é mais que uma festa Não vale a pena chorar Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira Feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Tiro Liro Lira Tudo muito giro Tiro Liro Lira Igual eu nunca vi Tiro Liro Lira É feito pra dançar Tiro Liro Lira Então vamos cantar Tiro Liro Lira Tiro Lira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto